Vamos entrar na casa da Nara, tá, pessoal? Muita lama, né, Nara? Sim, eu vi ali os móveis boiados, não está tendo acesso, só para ele entrar no carro. Mas pela janela já trazia um pouco a dedicação. Nem tenho palavras para falar agora o que eu estou sentindo nesse momento. Porque é um descaso com as pessoas. De repente essa enchente poderia ter nos atingido sim, mas poderia ser de menor proporção, assim como foi nos outros lugares aí, que botaram bombas, que fizeram, que tinha um arroio, que tinha alguém dragando, que tinha alguém limpando. Só para vocês entenderem. É difícil, pessoal, não é fácil, porque... Eu perdi a chave da porta de fundo. Minha amiga queria abrir essa porta aqui. Mas tudo que estava levantado, correu, foi tomado pela lama, pode entrar, eu acho que não vai conseguir entrar. Não é fácil, gente. Então aqui era tudo coberto, as roupas, os colchões, ficaram tudo. Olha, gente, como é que ficou a casinha dela. Lameado, né, ali. Aquela marca ali, que a água chegou. É, aquela marca lá de cima. Da outra vez ela já tinha chegado aqui, mais ou menos. A gente limpou, né, te mostrar ali a sala. Olha, gente, muita lama. E é difícil até dimensionar, para você conseguir limpar. Aqui era a sala. Sim. Aqui, no caso, também correu algumas coisas, tudo para ir. Tem muita sujeira, muita sujeira. Olha, gente. Como é que vai ficar a questão da casa, assim, porque o banheiro, na última, já tinha ficado delimitado. Tinha caído todo o porcelanato do chão. Agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. E aqui, eu sou uma microempreendedora, né. Sim. Trabalho com enfeitaria, com meus maquinários. Todos eles foram atingidos. Como vocês conseguem dormir no travesseiro e fazer isso, gente? E não ajudar nenhuma dessas pessoas? Como que vocês não conseguem ficar revoltados? Como que vocês conseguem respirar, governar e dizer na cara de pau que vocês estão ajudando essas pessoas? Que tipo de ser humano são vocês? E se você está assistindo esse vídeo, se puder também, você que trabalha na confeitaria, na panificação. Alô, meus amigos aí do Rio e São Paulo, que trabalha com pré-mistura, que tem uma condição melhor, graças a Deus. Se puder fazer essa doação para ela. Então, gente, é o seguinte. Hoje eu estou aqui, basicamente. Eu estou emocionado porque é difícil, cara. É difícil. É difícil tu ver uma situação dessa. Tu ver uma pessoa que trabalha. E vocês governando. E não ajudar essas pessoas. Aqui no Futo, eu acho que a gente tem uma casa de oração, que é a cidade de Deus. Pela fé, na minha fé ainda está arrependimento, porque vai ser trocada para. Eu vou te mandar a foto da igreja, quando estava ali. Sim. Então, eu adorei até maior, porque a igreja do pai, onde acolhia pessoas. E foi completamente tudo destruído, tudo, tudo, tudo que tinha na igreja. Né? Muito escuro, muitas pessoas. Muitas pessoas você ajudou aqui, né? Foi salvo, foi. Faço trabalho também social. E é desta forma. O ouvido foi tudo pegado. A água. E, na verdade, a gente não sabia o que dizer, né? Porque eu acho que isso poderia ser evitado, né? Eu, de verdade, me sinto, estou vendo até o violãozinho ali pendurado, gente. Olha isso. Eu acho que, não sei se ele chegou a pegar a água molhada, mas acredito. Não sei se foi alguém que sumiu. E é uma igrejinha que ela, a igreja que ela, ela é pastora. Então, vocês aí que estão me assistindo da igreja, vocês que são cristãos, vocês que acreditam no que ela acredita e na fé que ela acredita. E a Nara, gente, ela só está em pé porque ela tem fé. Ela só está em pé porque essa mulher aqui é forte. Porque ela tem Deus no coração. Eu acredito que vocês que são da igreja, vocês que não são da igreja, mas que sejam seres humanos, ajude ela. Me ajude a ajudar a Nara. Eu sei que é difícil. Eu não vou conseguir fazer por todos. É difícil. Mas, eu acredito que se vocês puderem ajudar a Nara, a Nara faz um trabalho bem bacana, olhando aos olhos nus, não tem o que recuperar, gente. Não tem o que fazer. Não tem, não tem, não tem. Não tem o que fazer. Ela perdeu tudo. E se você, que está aí do outro lado, principalmente esse vídeo vai chegar quem governa. Vocês não têm vergonha. Vocês são seres humanos desprezíveis. Porque vocês não amam o povo. Quem ama o povo, não deixa o povo passar por isso. Não deixa, acolhe. Vocês não acolheram a população que votou em vocês. Eu vou fazer um outro take para continuar ainda, porque a Nara tem muito para falar. Olha, pessoal, hoje eu vim fazer o reencontro da casa da Nara. E eu estou aqui no final da Rua Americana. O cenário aqui, ele é desolador. Desolador. Eu estou bem no final, ó. Aqui é onde poucas pessoas vieram. Aqui é o final. Eu fico imaginando, gente, que lá a água estava alta. Eu fico imaginando o que essa população aqui do final desta rua americana passou. Meu pai do céu. Olha, Nara, eu estou impactado, hein? Aqui em Gerambique, eles não gostam nem de vir e mostrar nada. Porque aqui é o ônibus da situação. É, porque aqui vocês basicamente... É, aqui para eles, eles não gostam nem de divulgar, nem de mostrar nada. Ah, tá. A RBS teve aí fazendo uma reportagem na última enxete, mas só ficou muito bom. Aqui é minha sobrinha, perdeu toda a casa e a casa. Gente. Olha a casa dela ali, ó. Desmanchada. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Toda a louça, tudo, tudo, tudo. Meu Deus do céu. Olha, gente. Olha aqui. Olha. Olha, para vocês terem noção. Se liga. Olha aqui, pessoal. Esta aqui é a imagem do final da rua americana que ninguém mostra. Ninguém quer vir. Ninguém vê. Ninguém quer dar assistência para essas pessoas. Aqui é o final da rua americana. É o final da onde que ninguém vem, ninguém vê. Aqui é os invisíveis. É onde a podridão dessa, vamos botar assim, administração da prefeitura, não quer vir. Vocês vieram aqui? Vocês vieram aqui ver essas pessoas da apoio? Vocês vieram aqui? Vieram? Eu acredito que não, né? E este é um retrato real de alvorada que vocês nunca viram. Os invisíveis. Que a alvorada ignora. Gente, agora estou indo agora na mãe da Nara. Vocês não viram nada. A gente está basicamente no final da americana. A Nara estava me contando que ninguém gosta de vir aqui, né, Nara? Sim. O povo não gosta, né? E também os governantes querem tampar os olhos, mas eu não vou deixar. Não vou deixar. Aqui é alvorada que tentaram tampar os olhos da população, das mídias. Meu Deus do céu, Nara. Aqui, a casa do meu irmão, ele não está no menino. Sim. Mas isso aqui é tudo que ele perdeu. Eles são recicladores. Sim. E aqui tudo que ele perdeu. Eles não puderam trabalhar por 30 dias. Eles têm muitas crianças. Eles não estão aí no momento que eles vieram trabalhar. Amanhã todos tirando coisa para a rua. Perderam uma grande pedaço da área, da casa lá de trás. Também estou precisando de ajuda. Aqui, ó, está a casa da minha mãe. A gente estava construindo, mas não conseguimos construir. Aí, mosquito, dá um oi aqui. Ela é meu sobrinho. Meu sobrinho. E aí? Não posso nem dizer para você, assim, boa tarde, boa noite. Não, não, não vou nem falar isso. Porque é até um abuso, cara. É um abuso. Porque vocês são sobreviventes. Olha, gente. Que judiação. A gente estava construindo aqui, ó. Tivemos que parar, porque a última manchete quebrou nossas peras. Aí parei. E a minha mãe foi pega na casa de Sibélia. Sim. E a gente está tendo medo de cair na casa em cima dentro, entendeu? E a minha mãe? Sim. Pode entrar? Pode entrar. Eu sei. Meu Deus do céu. Nara, Nara. Te preparo hoje. Aqui é um pouco mais tempio. Tchau, 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 tchau.